Amazônia. É provável que nenhum outro lugar seja tão essencial para a nossa sobrevivência. Raízes que crescem por quase metade do território brasileiro. Folhas que, ao respirar, garantem chuva e clima ameno nas mais diversas partes do globo. Terras úmidas que abrigam quase um terço das espécies conhecidas e que são fontes de cura, beleza e sabores. Rios que jorram um quarto de toda a água doce do mundo, elemento indispensável em todos os momentos de nossos dias. Sim, a maior biodiversidade do planeta vive aqui e é nosso dever conservá-la. A Amazônia somos todos. É possível crescer sem desmatar. Produzir sem destruir. Viver em harmonia com o que nos cerca. Ajude você também a conservar aquilo que nos mantém vivos. Na Amazônia, no Brasil e em todo o mundo. Acesse o nosso site tnc.org.br e contribua para a conservação do planeta. Proteger a natureza é preservar a vida.